Como é que pode uma coisa miudinha, redondinha, piquitinha, fazer o mundo parar? E quando rola, pula a perna, feito mole, arrasteirinha, igual uma cobra quando canta o maracá Como é que pode ser um fole de oito, baixo, um, zabumba, no compasso, um, triângulo e um, danzado? Ajuntar um povo a redonda, fogueira, arrasta a pé a noite inteira e dança até o sol raiar É onze pra lá, onze pra cá, é um chico réu, morre, corre pra vila rolar E vai no peito, vai na ginga, vai no jeito, na canela, na cabeça e para na ponta do pé E tome chute, tome grito, tome gente, um atrás do outro, na frente, vai na raça, vai na fé É onze pra lá, onze pra cá, é um chico réu, corre, corre aqui nesse arranhá Vela e bacia, eu toque a truco, bananeira, menino, pula a fogueira, em balão solto no ar Alavanta uma na ria, saia rodando na fogueira, é milho ação do ensanjo ou melhor não há Traga o disco de Gonzaga, ouve quando o Zé pediu Traga o meu chapéu de palha e toque fogo sem fuzil Traga o disco de Gonzaga, ouve quando o Zé pediu Traga o meu chapéu de palha e toque fogo sem fuzil Oh, da poesia e do repente, forró e bola rolou Oh, sou brasileiro, paraíba, futebol, forró e gol Oh, da poesia e do repente, forró e bola rolou Oh, sou brasileiro, paraíba, futebol, forró e gol Como é que pode uma coisa miudinha, redondinha, pequidinha, eu passei o mundo parar E quando rola, pula a perna, feita o mole, rasteira, igual uma cobra, quando canta o maracá Como é que pode, só fôlei de oito baixo, usa bomba no compasso, um triângulo e um dançar A juntar o povo ao redor da fogueira, arrasta a pé, a noite inteira e dança até o somalhar É onze pra lá, onze pra cá, é puxipurrão, corre, corre, pra ver lá rolar E vai no peito, vai na ginga, vai no jeitão, na canela, na cabeça e para na borda do pé E tome chute, tome grito, tome gente, um atrás do outro na fé Vai na raça, vai na frente, é onze pra lá, onze pra cá É puxipurrão, corre, corre, corre aqui nesse arranhar Vela e bacia, facatão com bananeira, menino pula a fogueira e bala um solto no ar Alava a rua na regressa e a rodada na fogueira É milho, assando e sangu, melhor não há Traga o disco de Gonzaga, ouve quando o rap deu Traga o meu chapéu de palha e toque fogo sem fuzil Traga o disco de Gonzaga, ouve quando o rap pediu Traga o meu chapéu de palha e toque fogo sem fuzil Na poesia e no repete, forró e bola rolou Sou brasileiro, paraíba, fute igual forró e gol Na poesia e no repete, forró e bola rolou Sou brasileiro, paraíba, fute igual forró e gol Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti